Eu acho que um exercício legal para a gente fazer, para a gente entender que o humano não vai morrer tão cedo, você pega as coisas que você mais admira, o conteúdo, sei lá, o youtuber que você mais admira, o músico que você mais admira, etc. E tenta se fazer a pergunta, cara, se isso tivesse sido gerado por inteligência artificial, eu gostaria tanto disso? Então, sei lá, você vai pegar o Emicida. Cara, o Emicida não é só a música, o resultado final. Pode ser que uma inteligência artificial gere aquela mesma letra, gere a mesma melodia, gere tudo. Mas você só se conecta tanto com a música dele, porque você sabe que ele passou por aquilo, porque você sabe da história, etc. Então é muito diferente, ah, um youtuber que você gosta, o tiktoker que você gosta, sei lá, tudo isso. O fato de você olhar para aquele vídeo, quando eu olho para um vídeo super bem produzido no tiktok, que faz mil transições, não sei o que, a primeira coisa que eu penso é, cara, essa pessoa teve muito trabalho para fazer essa parada, sabe? Porra, isso é muito foda, porque ela passou a noite inteira, etc, editando esse vídeo de 25 segundos. E ela é muito foda por isso, e ela vai receber meu follow por isso. Então eu acho que se a gente adiciona esses elementos ainda de mostrar o quanto somos autênticos, a nossa pitada de humanidade ali, etc, a gente sempre vai conseguir se destacar do restante. E talvez seja até mais legal que a gente, nós e os assinantes daquela caixa, a galera que está aqui no chat, que tem essa consciência do quanto que isso é importante, talvez a gente consiga se diferenciar muito mais a partir do momento que todo mundo estiver usando e fazendo tudo com inteligência artificial, sabe? Lembrei o que eu ia falar. Que é essa grande, o grande comentário que está tendo aí, dos grandes players do mercado, falando que você vai ser substituído pela inteligência artificial se você não usar a inteligência artificial junto com você no seu trabalho. Então cai justamente nisso que você falou agora, que é a gente usar isso e aprender a usar e fazer com que isso nos traga velocidade e melhora no nosso trabalho, né? E aí a gente não vai ser substituído, porque vai precisar de alguém para fazer. E espero que eu não seja. Sensacional. Gente, se alguém quiser... O Felipe falou, podem mudar o nome da caixa para caixa filosófica. A gente vai fazer uma caixa de filosofia a qualquer hora, né? Convidar o Cortella para trocar ideia. Nossa, maravilhoso. Sabem, mas a gente pediu para o chat GPT gerar a pauta desse debate aqui, ele inclusive criou o roteiro. Exatamente. Eu estou com o teleprompter aqui, eu só li o que eu falei até agora. Mas eu realmente pedi aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Mentira, sério? Não, eu não fiz, eu não usei em nenhum momento, mas eu fiz para ver qual é que era. Olha, eu falei para ele, ah, eu vou fazer um bate-papo sobre o que a gente aprendeu usando o chat GPT para construir materiais para uma comunidade assim, assim, assado. Que perguntas que eu faço para a galera? E aí ele me gerou aqui, ó, dez perguntinhas. Ah, qual foi a sua impressão geral sobre o chat GPT? Como ele se comparou com outras ferramentas? Em quais situações você achou que o chat GPT foi mais útil? Como você lidou com as limitações? Gerou excelentes perguntas, inclusive. Mas eu não usei, não usei. Foi tudo 100% no improviso. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem outras ferramentas, tá? O chat GPT não é a única. Tem uma outra que dizem que é tão bom quanto o chat GPT, eu ainda não testei, que é o Jasper. E o Jasper, ele é muito focado em... Eu não consegui usar, não sei, por algum motivo. Eu também não consegui usar. Não sei, eu acho que eu fui burro para não conseguir usar o suficiente. Eu não sei. Daí eu fui burro também. Mas só o Alan Kiki, ele é muito legal e ele tem algumas paradas diferentes. Tipo, tem como você começar a escrever um texto e aí ele completa o teu texto e vai fazendo, sei lá, é um pouquinho diferente. Dizem que é muito bom, não cheguei a usar esse. O que eu usei, tem duas ferramentas que eu comprei elas quando elas estavam bem no começozinho e aí eu comprei uma versão vitalícia delas, que são muito legais, que é essa Word Hero e Paper Type. Ambas, elas funcionam de um jeito muito parecido. Ao invés de ser igual o chat GPT, que você tem ali um chat, você pede qualquer coisa e ele cria, essa daqui você tem que clicar no que você quer. Então, você vai falar, cara, eu quero que você crie assuntos de e-mail para mim. Daí você vai colocar o tópico do assunto de e-mail e vai escrever o tom de voz. Eu quero algo mais engraçado, algo mais sério, etc. Você vai colocar, escreva para mim, ela vai gerar. Você quer gerar, sei lá, code e-mails. E aí você coloca aqui a descrição e ela vai gerar, ou então, reescrever um conteúdo. Enfim, ela tem várias categorias para você utilizar de criação de conteúdo. O que é bem interessante também. Às vezes, isso daqui pode te direcionar um pouco mais. É legal fazer uma brincadeira com várias dessas ferramentas. Enfim, essas aqui são as que eu tenho mais usado. Essas três. E para imagens, tenho usado a Dali também. É Dali, né? É, porque é de Salvador Dali. Que aí, putz, isso daqui é bizarro também. As imagens que ela cria, etc. Eu aprendi que tem como criar. O que eu tenho feito? Eu crio... Vocês veem que nos posts da agência de bolso, de vez em quando, eu faço algumas ilustrações, né? Então, sei lá. Homem jogando... Basquete, estilo, rascunho, desenho a lápis. E aí, eu uso isso como base para depois passar por cima no iPad, sabe? Porque eu não sou desenhista. Eu não sei desenhar. Então, ele fez a pose para mim de um cara jogando basquete. E aí, depois, no iPad, eu consigo colocar um pouquinho do meu traço, passar por cima e tal. Mas eu já tenho que meio que o esboço ali. Então, isso daqui é bem legal. E uma outra coisa que dá para vocês fazerem, depois que vocês gostam de uma determinada imagem que a ferramenta gerou, vocês podem clicar aqui e pedir para ela gerar variações em cima de uma mesma imagem. Eu demorei para descobrir isso daqui. Muito legal. Então, fica a dica para vocês. No caso do Dali, você compra créditos. Tem como você comprar créditos. Cada vez que você usa ferramenta aqui, gasta um crédito. É bem baratinho. Vale a pena usar também, se vocês quiserem gerar imagens. Aqui tem uma porrada de imagem que eu já gerei. Ah, vocês têm outra... Eu vou perguntar agora. Vocês têm alguma coisa que cria fluxograma? Porque eu estou precisando criar tanto fluxograma. Eu estou sofrendo tanto com o que eu estou usando. Tem alguma coisa que eu faço assim? Cria um fluxograma assim. Sim. Aí ele já me dá o desenho pronto. Ainda desconheço, cara. Desconheço. Chateado. Não, se o Vini não conhece é porque não existe, gente. Então, ótimo. Não é possível. Pronto, eu já estou conformado agora.